O Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, colocou em consulta pública a proposta de atualização do Programa Brasileiro de Etiquetagem com a reclassificação das categorias de eficiência energética de refrigeradores comercializados no Brasil. O objetivo é estabelecer metas para os próximos 10 anos de etiquetagem, adotando níveis de consumo mais rigorosos gradativamente. Espera-se, por exemplo, que em 2030, uma geladeira classificada como mais eficiente com a letra A tenha em média consumo reduzido em 63% em comparação com as geladeiras que hoje estão no topo da tabela. Aberto à participação da sociedade, o texto foi elaborado após intensas discussões com todas as partes interessadas de fabricantes a entidades de defesa do consumidor e se baseou em ampla revisão sobre os níveis praticados no mundo, em padrões de ensaios para cálculo do consumo de energia e na identificação das necessidades das partes interessadas. A proposta estará em consulta pública até 25 de maio e, nesse período, o Inmetro tem a expectativa de receber da sociedade percepções sobre o texto, sugestões de melhoria e novas informações que ainda não são adotadas. Para acessar o texto em consulta pública e a planilha padronizada para contribuição dos requisitos, acesse o endereço inmetro.gov.br barra legislação. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.